Excelente notícia, porque depois que saiu essa informação, o Flamengo ficou sozinho e mais próximo de fechar o negócio. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde deste domingão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor! Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você, na humildade e na moral, que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, você não paga nada pra se inscrever no canal, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito INSCREVA-SE. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like, porque vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai ajudar bastante em nosso crescimento. Então, não é inscrito? Se inscreve, já é inscrito, deixa o like. Vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa pra poder falar com vocês e eu já começo o vídeo falando de anúncio oficial, porque hoje, de forma oficial, o Flamengo anunciou a Cristiane como grande contratação do futebol feminino. Foi feito um anúncio todo bacana e o próprio presidente, Rodolfo Landim, entregou a ela a camisa com nome, número. Muito bacana aí esse movimento do futebol feminino na contratação da Cristiane. Falar agora de mudança na pré-temporada, porque o preparador físico, né, Fabio Maresidjan, eu nunca consigo falar o nome dele, mas ele deu uma entrevista pra Flá TV, onde ele falou do condicionamento físico dos atletas e dos treinos que estão sendo pesados. Hoje, no vídeo de manhã, eu tinha até falado sobre isso que eu encontrei com o jogador ontem e eu falei com o cara, falei como é que tá, ele falou, cara, tá pesado esse começo de ano, a gente tá treinando muito forte, mas tá bom porque a gente vai começar a temporada numa forma física muito boa, vai começar a temporada fisicamente muito bem. Abre aspas. O elenco chegou bem, quase nenhum atleta chegou com excesso de peso corporal. Dos que chegaram, é praticamente irrelevante devido à pré-temporada que estamos realizando. Todos eles vêm treinando com muito afinco e com muita determinação. Sempre estão solícitos a treinar mais. Se possível. Claro que toda a pré-temporada é dolorosa por conta do volume e do tempo dos treinos. Declarou, antes dele falar isso aqui, depois ele falou. No início, os jogadores estavam... No início, os jogadores estão iniciando os treinos às 9 horas da manhã e só saem do campo quase meio-dia. Olha, horas se repetem tanto no horário da manhã quanto no horário da tarde. Já fizemos 5 períodos consecutivos. Tudo isso faz com que o atleta tenha mais dores. Finalizou o Fábio Marecidian. Tava uma letra bem pequenininha aqui, rapaz. A vista tá ficando meio turva. Então a situação é basicamente a seguinte. 5 dias consecutivos, né? Terça, quarta, quinta, sexta... Segundo... É, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Flamengo treinou de manhã e de tarde. Então assim, sem folga. Treinando pesado. É claro que o jogador vai ficar com dor e tal. Quando o treino é muito pesado, o cara fica com dor. Mas tudo isso é normal pra que todo mundo comece aí a pré-temporada muito bem. E havia uma previsão de folga pra hoje. O Tite fez uma mudança, teve treino hoje de manhã também. Então hoje de manhã, todo mundo foi pro Nindurubu pra poder treinar, pra poder correr, pra poder se preparar. Amanhã deve ter treino aí em dois períodos. E na terça-feira treina de manhã e vai de tarde pra Manaus. Pra poder jogar aí contra o Aldax na quarta-feira. Lembrando que o time que joga contra o Aldax na quarta-feira é a equipe principal do Flamengo. Hoje também teve uma reunião do grupo de apoio do presidente Rodolfo Landim lá na Gávea. 11 grupos que apoiam o presidente politicamente dentro do clube se encontraram. Como eu disse ontem, esse ano é ano eleitoral. Vai ter Landim. Landim não, porque o Landim não pode ser candidato. O Bandeira deve vir candidato. Vai estar o Bandeira de um lado, o candidato do presidente Rodolfo Landim de outro. E o pau vai quebrar esse ano aí. Eleição no Flamengo hoje. As pessoas que apoiam o presidente Rodolfo Landim já se reuniram também pra começar a montar estratégia, a conversar ali. A política do clube, a gente já tá acostumado de três em três anos ter eleição no Flamengo. Bom, mudar de assunto agora. Trazer excelente notícia pro Mengão. Porque o presidente do Corinthians, Augusto Melo, trouxe ontem pra nós, né? Essa informação ele deu uma... Não sei se foi ontem ou se foi hoje. Ele deu uma entrevista à CNN e disse que o Corinthians desistiu da contratação de Luiz Henrique. Flazueiro, por que que isso é bom pro Flamengo? O Flamengo não desistiu desse jogador. Muito pelo contrário. Marcos Braz embarca hoje pra Europa pra tentar convencer o Betis, o Real Betis, a liberar o atleta dentro dos termos que o Flamengo está propondo. E daí a situação é qual? Vou explicar pra vocês. O Fluminense, que era o principal concorrente do Flamengo nessa briga, o jogador desistiu da contratação. Depois era o Corinthians, porque tinha a melhor proposta. Segundo o presidente do Corinthians, também desistiu da contratação. O Flamengo tá sozinho no negócio. E o que pode facilitar a vinda do Luiz Henrique pra cá. Agora, a primeira coisa que o Marcos Braz tem que fazer quando chegar na Europa, antes de falar com o Sevilha, com o Betis, o Marcos Braz tem que sentar com o jogador, tem que olhar no olho dele e perguntar pra ele. Vem cá, você quer jogar no Flamengo? Você quer ser jogador do Flamengo? Você tá disposto a jogar no Flamengo? Por quê? Tem toda aquela situação do Fluminense que ele falou. Então, é só olhar no olho do cara, sentir o firmeza, vai no Real Betis, porque é bom o jogador. É um jogador muito liso, joga muito bem ali pelo lado direito do campo. Bom, mudar o assunto, falar agora sobre Matias Vinha, porque a gente também tem que falar sobre essa situação do Matias Vinha. O Marcos Braz vai aproveitar a saída pra Europa pra poder tentar ir lá em Roma, falar com a Roma pra negociar a vinda do Matias Vinha. A gente já sabe que o Flamengo está disposto a aumentar a proposta, não chegar naqueles 10 milhões que a Roma tá pedindo. Então, o Flamengo deve chegar lá já pessoalmente com a proposta na mesa dos caras e tentar trazer o jogador. E a gente tá, é claro, de plantão o tempo inteiro. E ainda hoje pode ter um novo vídeo no canal, hein? Ainda hoje. Fiquem atentos que ainda hoje eu posso voltar num plantão urgente com o vídeo. Mais pra de noite, né? Por volta de nove horas, oito e meia, nove horas da noite ali, a gente pode ter um plantão urgente com informações aqui no canal. Outra situação é a do Léo Ortiz, que hoje teve um jogo treino, né? Do Red Bull Bragantino. E um jogo treino amistoso, né? E o Léo Ortiz, ele não participou desse jogo treino. O jogador segue treinando em separado até que a situação dele com o Flamengo seja definida. E assim, do lado o Bragantino faz uma força pra não negociar o jogador. De outro, o jogador tá fazendo uma força pra poder sair do Bragantino. A gente segue aguardando pra ver o desfecho dessa situação. Vale lembrar que o Léo Ortiz, o Bragantino pretendia pedir seis milhões e meio de euros pelo jogador. O Flamengo ofereceu cinco milhões. E o Bragantino pediu 12 milhões no atleta. Então assim, a negociação nesse momento é o Flamengo esperar o Bragantino diminuir essa pedida pro Flamengo subir a oferta aí e tentar contratar Léo Ortiz. Por enquanto, esses três jogadores, eu tô atrás de saber se tem algum outro nome, se o Flamengo mapeia o mercado atrás de algum outro nome. E com essa saída do Marcos Braz para a Europa, a gente deve ter aí mais novidades. Por isso que eu digo sempre, se inscreve no canal, se inscreve no canal. É importante vocês se inscreverem no canal. Porque a gente vai estar atento ao que está acontecendo. A gente vai estar por dentro do que está acontecendo. E é claro, como sempre, com muita responsabilidade, trazendo tudo pra vocês aqui no nosso canal Flazueiro. Essa semana começa oficialmente a temporada do Flamengo. O Flamengo viaja na terça-feira pra Manaus. Deve chegar em Manaus por volta de 4h30 da tarde. Horário local. É 6h30 da tarde, né? Horário de Brasília e Manaus é duas horas a menos. Nós estaremos lá. Eu já viajo pra Manaus amanhã. Chego amanhã à noite lá em Manaus. Chego amanhã na madrugada, né? De amanhã pra terça-feira na cidade de Manaus. A gente vai fazer toda uma cobertura do Flamengo, tanto lá nos Estados Unidos, em Holanda, como também nesse tour do Flamengo pelo Nordeste. Estaremos indo lá pra João Pessoa, pra Natal. A gente não, porque eu vou estar nos Estados Unidos. Mas a nossa equipe vai estar indo pra João Pessoa e pra Natal também acompanhar o Mengão. Ainda que seja o time alternativo, vai ser Campeonato Carioca. Nós estaremos lá acompanhando e trazendo todas as informações pra todos vocês. Porque, é claro, aqui no canal Flamengo a gente trabalha e age com responsabilidade sempre. Sempre com informação, sempre com responsabilidade, sempre afim de deixar você, torcedor rubro-negro, por dentro de tudo que tá se passando, de tudo que tá acontecendo. Infelizmente, eu não sou dois. Não tem como eu estar em dois lugares, né? Então, eu vou acompanhar o time principal lá nos Estados Unidos, nesses dois jogos, do dia 21 e do dia 27. Aqui no Brasil, a nossa equipe vai pra João Pessoa e também vai pra Natal. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. E, lembrando, pode ser que tenha um vídeo hoje no canal, um plantão urgente. Fiquem atentos, fiquem ligados aí que a qualquer momento eu posso voltar, tá certo? Se você não é inscrito no canal, já sabe, botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like porque vai ajudar bastante no nosso trabalho, bastante no nosso crescimento. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera. Muito obrigado.